A música que será cantada se chama Senhora de Mar. Senhora e senhores, Liliana Azevedo! Senhora de Mar, a Tua voz me tendes cair. Quem vem tirar-me a da vida e a paz desta mesa, nesta casa perdidas, amor quer derretir. Senhora de Mar, a Tua voz me arruma esta vazia. Quem vem chamar assim o que é meu? Oh, mar alto, traz-me a mim, amor meu sem fim. Ai, negras águas, mudas de águas, gelado o meu fogo olhar. Senhora de Mar, a Tua voz me arruma esta vazia. Senhora de Mar, a Tua voz me arruma esta vazia. Oh, mar alto, traz-me a da vida e a paz. Nesta mesa, nesta casa perdidas, amor quer de Ti. Ai, negras águas, mudas de mar, gelado o meu fogo olhar. Senhora de Mar, a Tua voz me arruma esta vazia. Senhora de Mar, a Tua voz me arruma esta vazia. Senhora, toberam-teu, tornou-te a praia Minigai, pois me chora Minigai, 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 Minigai